Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e eu comprei um monte de muamba lá no Aliexpress relacionada com RPG. Será que elas são úteis? Será que elas são boas? Quanto que eu gastei? Vem conferir comigo. Tava navegando no Aliexpress procurando umas coisas que eu precisava e acabei comprando um monte de coisa que eu não precisava. Mas vamos dar uma conferida nelas e ver se são legais ou não. Nós já fizemos vários vídeos sobre compras no Aliexpress. Eu vou colocar todos os links aqui nos cards. Tem vídeo sobre placa de vídeo, minigame, dados de RPG, enfim. Dá uma conferida aí. E agora sem perder tempo vamos olhar no Zoom as coisas que eu comprei. Mercado RPG, onde a sua aventura começa. Utilize o link que está na descrição para garantir o seu desconto. Então pessoal, vou começar abrindo aqui as moedas. Todas elas tem sim e não, tá? Todas. As duas tem sim e não, são os dois lados. E elas vêm nessa casezinha de plástico. Parece aquelas moedas colecionáveis de, sei lá, de gente que coleciona moedas. A gente vê naquele programa, trato feito. Sabe qual é? Olha aí. Não. Tem tipo uma morte, né? Um pássaro morto, um bagulho sinistro. Acabamento prata. E um sim, que tem uma lua, um sol. Olha, nas duas mãos tem um olho e... Sei lá, parece que está saindo de dentro da água, é isso? Que é o lado do sim. Todas elas têm esse rilhado no lado, ó. Tem esse rilhado. Bem legal. Tipo para fazer cara e coroa, né? Ou para ser um prop bem legal de uma guilda de assassinos, né? Alguma coisa do tipo. Uma moeda da sorte que um gênio deu para os jogadores. Sei lá, alguma coisa assim. Vamos abrir a outra moeda aqui. Que é com acabamento bronze. Tirando aqui do saquinho. Vamos ver se essa aqui eu consigo abrir mais rápido. No case. Aê! Esse aqui já está todo quebrado, o case. Olha aqui. Que droga. Quebradão aqui do lado, ó. Veio assim do transporte. Que droga. Olha só. Mesma coisa, né? Assim de um lado e não do outro. Só que essa aqui só tem um acabamento bem estilo moeda mesmo, ó. Umas vinhas, umas coisas assim. E do outro lado do não, mesma coisa, ó. Bem mais simples que a outra. Essa aqui é mais sinistrona. Olha só. Tinha outros modelos também. Eu achei essas aqui as mais legais. Lembrando que as moedas são de metal mesmo, ó. Elas não são de plástico, tá? E cada uma delas saiu por R$ 14,73 já com os impostos. Agora vamos dar uma olhadinha no Dice Spinner. Olha só. Esse aqui é um modelo bem steampunk. Meio gnômico. Sabe? Qual é que é? Olha lá. Tem umas engrenagens, umas paradas assim. Do outro lado também. E tem esse parafusão no meio aqui que tu aperta ele. Se apertar muito ele não gira. Se apertar muito pouco ele desmonta. E aqui dá pra ver. Olha só. Consegue ver ali, ó. D20, D4 porcentagem, D8. E do outro lado, D12, D6 e D4. É D10 e D10 porcentagem, na verdade, né? Só tem um D10, vamos dizer assim, né? E aí o que tu faz? Tu gira ele. Tem um lado aqui que gira. Tem aqui, ó. Aí tu vem aqui, ó. Aqui ele tá solto, né? E aqui do outro lado ele é fechado. Aí tu vai girar assim, ó. Só que ele não gira bem. Olha lá. Não importa como eu põe. Se eu colocar assim, ó. Mesma coisa. O valor vai estar sempre nessa partezinha aqui, ó. Tá? O valor que tá aí, ali. Só que ele é bem ruim. Ok? Ok, ele até gira. Mas, sei lá, eu acho pouco. Esse spinner aqui saiu por R$32,46. Já com os impostos. Super lixo! Agora o outro Dice Spinner. Bom, esse aqui já é outro padrão. A compensação ele foi bem mais caro, né? Foi quase três vezes o valor do outro. Assim, ó. Ele é nitidamente mais pesado. Tá? Tipo, muito mais pesado esse aqui. Uma construção bem mais robusta. Não tem nenhum parafuso aparente, ó. Em nenhum dos lados. Porque esse aqui tem um parafusão feio ali, ó. Tá? Mas o princípio é o mesmo. Tá? Tu vai ter aqui, ó. O D20, D10 e D8. E aqui do outro lado, tu tem o D12, o D6 e o D4. Beleza? Nesse caso aqui, ó. É a... Ele tem um apontamento aqui, ó. Dos dois lados. Marcação, ó. Aqui e aqui. E aqui, mesma coisa. Aqui e aqui. Tá? Então tu gira... Olha aqui a diferença do giro. Viu só? Ele gira muito, 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 muito bem. Porra, girou tudo isso para sair 10, hein? Tá de sacanagem. Mas viram a diferença? O quanto ele gira? É muito louco, ó. Parece aqueles spinners de mão, sabe? Muito mais legal que o outro. E bem bonito, ó. Aqui ele tem um acabamento mais steampunk. Esse aqui tem um acabamento com logo. É uma coisa meio Stark. Sei lá. Esse spinner aqui já foi bem mais caro do que o outro. Saiu 89,33. Mas ele é bem melhor que o outro. Nem se compara. É a verdade. Não minto. Passando para o próximo item. A mini furadeira. Olha só que bacana, tá? Tem muito o que dizer, né? É uma furadeira. Que veio já com um super conjunto de brocas. Ó, tu vai abrir aqui. O mandrilzinho vai colocar a broca aqui. E vai apertar. Tá? Aí pá. Apertou. Tu encosta e gira. Manualmente mesmo, tá? Tu vai girar assim. E ela vem com um monte de broca. Então assim, ó. Sinceridade. Só pelas brocas já valeu o que ela custou. A furadeira junto com todas as brocas saiu 32 reais. Mas é muito barato considerando só a quantidade de broca que veio, não. Tô falando. Não tô falando. E o melhor ficou para o final. Que é esse super kit que eu comprei aqui. Olha só que legal. Ele vem essa cápsula. Que parece um relógio de bolso. Ele vem com um micro kit de dados e uma correntinha. Vamos dar uma olhadinha. Olha só. A cápsula é bem bonita. Toda em metal, tá? Tem esse dragão aqui na frente. Parece o símbolo da Daenerys, né? Os três dragões. E aqui atrás é uma coisa bem, sei lá. Bem anos 30, anos 20. Umas vinhas, umas flores. E tô apertando aqui e ele abre. Olha que bacana. Olha. E vem uma caixinha para guardar coisas, ó. Olha que legal. Vem a correntinha para prender no bolso, né? É como se fosse uma cápsula de bolso, de fotografia, de, sei lá, de tabaco. O que se guardaria nessa época, uma coisa assim. Aqui, para prender no bolso, né? E esse lado aqui, a gente encaixa aqui. Olha só. Bacana, né? Olha que já não perde a tua cápsula. E claro, vem um micro conjunto de dados que até agora é os menores dados que eu encontrei. Olha só o tamanhinho deles. Olha. Os 7 dadinhos ali guardados. E ele pode jogar onde tiver. Sempre que tá arregando no bolso os seus dados já querendo. Só em termos de comparação, vou pegar o D20 e comparar com o D20, tamanho normal. Olha aqui. É muito pequeno, gente. Tá fazendo a mesma coisa com o D6. Não sei se como é quadradinho, ó. A gente consegue ver melhor. Olha isso, cara. Esse conjuntinho todo aqui, correntinha, encapsulamento e os dadinhos, saiu por R$38,96. Eu achei bem barato. Gostei bastante. Bem, é uma coisa que não se vê sempre. Então, pessoal. O que vocês acharam dessas porcarias que eu comprei? Lixo. Lixo. O Dice Spinner de R$89,00, o mais caro, valeu a pena porque, sei lá, é diferentão. Eu queria ter um desses na minha coleção há um tempão e ele é muito bom. O outro que custou menos, ele não vale a pena porque ele é muito ruim. A mini furadeira é o que eu realmente tava precisando, né? Lembra que no início do vídeo eu falei que eu tava procurando algo que eu queria? Bom, era ela que eu queria. E vai ser muito útil pra fixar miniatura na base, né? Quando tem que colocar algum pino, algum furinho num cenário que eu precise fazer. As moedas são completamente inúteis, mas eu gosto bastante de moedas. Eu tenho uma coleção bem grande de moedas pra usar como prop. Mas o que eu mais gostei, sem sombra de dúvida, é os micro dados. Eles são menores do que os mini dados que eu já tinha. Que eu já mostrei no vídeo. Tem aqui nos cards. E eu gostei bastante daquele medalhão que vem junto. Porque, sei lá, dá pra fazer um prop legal pra uma mesa de RPG. Os jogadores encontram esse item, abrem e tem um bilhete ali dentro. Tem uma pedra mágica. Sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, resumindo, é isso. O que vocês acharam? Coloquem aí nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seu amigo que tá querendo comprar há muito tempo um dado rotativo. Mostra pra ele que tem modelos bons e ruins. E, é claro, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. E falou! E, é claro, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal.